Boa tarde, boa noite, não sei de onde estão nos assistindo, com que luz estão nos assistindo. Estamos começando a live de lançamento do projeto Livros para Salvar do Fogo, que é uma homenagem ao centenário do escritor Ray Bradbury, e é uma iniciativa do Instituto de Cultura da PUC para marcar essa data importante, tantos centenários importantes acontecendo esse ano, também da Clarence Lispector, do João Cabral de Melo Neto, e a gente tem que lembrar, né? Acho que é um momento de a gente lembrar cada vez mais dos livros, dos escritores, das escritoras, e forçar a importância que a cultura em geral tem na nossa vida. E para fazer esse lançamento desse projeto, a gente armou essa conversa, que eu já adianto que vai ser sensacional, com a Ana Rush e com o Antônio Trescheneschi, mas antes de começar o papo com os dois, eu quero só explicar um pouquinho o que é esse projeto. A partir de amanhã, nas redes sociais da PUC, da PUC-RS, e do Instituto de Cultura da PUC-RS, vídeos com depoimentos de figuras da nossa cultura, dizendo que livros salvariam do fogo, vão começar a circular, e assim a gente vai começar a fazer uma espécie de playlist, um repositório, ou uma espécie de bibliografia para salvar do fogo, em que todo mundo depois pode participar também, com comentários, deixando suas sugestões, e a gente começa a construir uma espécie de canone próprio, canone democrático, uma memória coletiva, para não só homenagear o Ray Bradbury, mas também celebrar o livro, celebrar a escrita, celebrar a leitura, e como eu já falei, mas reforço, acho que eu vou falar mais vezes isso aqui, é um momento que a gente está sendo posto no fogo, literalmente, não é só simbolicamente, então a gente precisa de iniciativas que marquem a potência dos livros, que não nos deixem esquecer do que é que a gente está sendo atacado cotidianamente, não só nesse país, mas no mundo inteiro. E para falar sobre isso, e sobre outros temas inflamáveis, eu tenho aqui a alegria de receber, engraçado dizer receber, eu estou em casa, eles estão em casa também, mas de receber a Ana Ruschi, que é escritora, pesquisadora, o último livro que ela publicou, A Telepatia são os Outros, pela Monomito, em 2019. A Ana, como eu disse, é pesquisadora, ela tem doutorado em estudos linguísticos e literários pela USP, e a pesquisa dela nesse doutorado foi sobre ficção científica e utopia, e se não me engano, Ana, mais especificamente sobre produção de mulheres em ficção científica, né? Isso, é Utopia, Feminismo e Resignação. Isso, isso, legal. Falei com a Leguinho e com a Ecuto. E para além disso, a Ana já produziu bastante sobre Bradbury, e sobre outros autores e autoras que se relacionam com a obra do Bradbury. E aqui, à minha direita, pelo menos na minha tela, está o Antônio Frischanesck, escritor aqui de Porto Alegre, como eu, que vive em São Paulo. Também é tradutor, autor das perguntas do EF, do Arenas Dentes, entre outras produções. Também é doutor em teoria literária pela USP, em trabalhos já traduzidos fora do Brasil. E, recentemente, o Antônio, na sua atuação como tradutor, fez junto com o Bruno Matos a tradução desse livro aqui, O Prazer em Queimar, contos do... histórias de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que é uma coletânea de contos, que serve pela Globo Livros, que traz uma série de histórias, e algumas são pré-histórias, da escrita do Fahrenheit. Então, dá para ver que a gente tem aqui uma conversa muito rica para fazer, não só sobre Bradbury, mas sobre ficção científica, ficção especulativa, sobre distopia, literatura em geral, inclusive, porque tanto a Ana quanto o Antônio nunca limitaram a sua produção a um gênero só, já transitaram por várias correntes. Então, gente, sejam bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo, na verdade. Boa tarde, boa noite para vocês, não sei como é que está a luz aí na casa de vocês. Está poente. Bom, a gente já tem aqui o Fernando de Albuquerque conversando com a gente. e aviso o público que estiver nos assistindo que quiseram mandar perguntas, o pessoal aqui está à disposição para tentar responder, né? Embora o Antônio escreveu as perguntas e não as respostas. Agora que eu já fiz uma boa piada ruim, a gente pode começar a falar o que nos interessa. E eu queria começar comentando com vocês que o Fahrenheit 451, que é o livro que inspira esse projeto em homenagem ao Bradbury, e é um dos livros mais conhecidos dele também, é um desses livros que está fazendo quase 70 anos, mas que tem uma presença na cultura, no imaginário, que muita gente fala livremente sobre o Fahrenheit, nem sequer ter lido, daqueles livros que, entre tantas definições do clássico, acho que essa é uma delas também, né? Aquele livro sobre o qual todo mundo fala, mesmo que não tenha lido. E o Fahrenheit faz parte da iconografia, talvez, do século XX e do século XXI, desses tempos pós-guerra. E eu queria saber de vocês como é que foi o primeiro contato de vocês com o Fahrenheit, ou com a obra do Bradbury, mas se conseguirem sinalizar a relação com o Fahrenheit. E se vocês têm algum palpite, alguma análise, algum olhar sobre o que tem nesse livro que faça com que ele viva décadas e décadas e décadas, né? Como eu disse, vai fechar a sua sétima década agora em 2023. Pode começar a Ana, já está até com o microfone aberto ali. Pode ser. Bom, queria agradecer o convite, muito legal estar aqui conversando, é mais com o Antônio, que sabe pra caramba também. Muito obrigada, Reginaldo, pessoal da FUC do Rio Grande do Sul, pelo convite. Eu acho que eu li o Fahrenheit, eu devia ter, acho que, uns 13 anos, porque meu pai sempre gostou muito de ficção científica e sempre comprou muitos livros. Enfim, então o Fahrenheit foi um que eu li cedo porque já tinha em casa, né? E do Bradbury também, o que me impressionou muito, e também li menor de idade, foi o As Crônicas Marcianas, até estava lendo de manhã, que depois até a gente pode mencionar alguma coisa, né? E eu estava pensando, né, que eu tenho um amigo, que é o Felipe Castilho, que tem tatuado 451 no braço, né? Posso falar que não é nenhum segredo, né? Ele aparece em público, não dá pra ver. Eu tenho um grupo de, enfim, de estudo, divulgação de ficção científica, fantasia e horror, que eu lembro que a gente não sabia qual que número punha, era pra registrar, acho que um domínio, porque o Wordpress estava cheio, a gente colocou 451, então esse número, né, que tem a ver com a obra e tudo mais, eu acho que ele está no imaginário popular, e principalmente porque o livro, ele começa de uma forma maravilhosa, e até vou citar de cabeça se estiver errado, né? Mas it's a pleasure to burn, tipo, o prazer ali, do bombeiro, era botar fogo, e botar fogo nas coisas é uma coisa que a gente gosta, né? Metaforicamente, quando a criança é um pequeno piromaníaco, né? E aí é interessante, porque esse bombeiro tem uma trajetória que depois a gente vai descobrir que ele gosta dos livros e não vai colocá-los no fogo, né? Mas eu acho que a metáfora é muito potente, né? É uma metáfora literalmente explosiva, né? E o livro inteiro trabalha com a coisa do fogo, né? As personagens vão ser definidas com relação a isso, né? O chefe dele está sempre fumando, ou seja, é como se ele fosse uma labareda humana, né? Colérico. Então, eu acho que começa já, assim, né? E depois, a censura de livros é muito comum, né? Eu até às vezes brinco que meus cursos sobre distopias parece que eu escolho os livros que foram mais censurados, né? A Boitempo lançou agora A Estrela Vermelha, do Bagdanov, que é uma utopia russa. Achei muito legal, porque a edição vem com as partes que foram censuradas depois, né? Então, o livro, ele demora muito para sair da União Soviética, mas ele foi censurado quando estava lá, né? E todos os livros, quase. As grandes distopias, quase todas foram censuradas, né? Ou proibidas. Então, a queima de livros, a proibição do acesso à cultura, né? Isso é muito comum, né? E não é, enfim, especificamente do macartismo, que era o que o Bad Bird estava falando mal naquela época, né? Aquelas fogueiras do Hitler, que até do Indiana Jones aparece falando aí, né? De cultura pop. Enfim, acho que então ele movimenta materiais que são muito sensuais. A gente quer saber sobre isso, né? Quem gosta de ler, e as pessoas que gostam de ler, gostam de ler, querem saber mais sobre esse livro que fala sobre o extermínio dos livros e como vai sair disso, né? Então, é uma movimentação dos materiais que, infelizmente, não saem da moda. É verdade. Então, Antônio, o que que conta? Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa noite. O sol se põe aqui em São Bernardo do Campo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É um grande prazer estar aqui. Agradeço o convite. Prazer também estar do lado, quer dizer, na minha tela, eu estou do lado, não sei, do lado da Ana Rusch. E a gente, recentemente, também, os dois foram convidados para escrever um conto de ciência científica baseado em uma pesquisa feita no Brasil. E eu fiquei muito feliz com essa dupla parceria agora da gente voltando a falar de ficção científica aqui. E tá aí os nossos contos que estão no Suplemento de Pernambuco. Convido todo mundo que está nos assistindo a ler os nossos contos e depois nos xingar no Twitter. Bom, parando um pouco a brincadeira. Bradbury eu conheci porque meus pais, eles fizeram uma educação cinematográfica pra mim quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. Eles alugaram vários filmes que marcaram a vida deles. Blade Runner, Brasil Filme, que é uma forma do Terry Gilliam, que é meio que uma adaptação do 84, do Orwell. E a adaptação do Truffaut, do Fahrenheit 451. Então, primeiro, eu vi o filme, que eu acho bem razoável. É um mau filme do Truffaut, mas é uma adaptação totalmente aceitável. E, enfim, só fui ler o Fahrenheit 451 muito depois. Mas antes também eu li muitos contos do Bradbury, porque acho que a minha primeira grande paixão literária foi a ficção científica, especialmente o Philip K. Dick. Mas eu acho que eu comecei a ler o Bradbury porque ele é muito mais acessível. Ele é o autor muito de transição. Ele escreve, o Vonnegut dizia, eu escrevo como uma criança e eu acho que tanto o Vonnegut como o Bradbury tem essa coisa de uma escrita muito simples, é muito storytelling, você entende a moral da história. Então, o Bradbury, para mim, foi essa ponte para outra ficção científica talvez mais elaborada, que foi o caso do Philip K. Dick, que eu li loucamente na adolescência também. Esse foi o meu ponto de partida. A pergunta se dividia em dois, não lembro. Ah, e só um detalhe, essa história do bombeiro tocando fogo nas coisas, isso é o mais Brasil impossível, né? Você vai contratar um ministro de educação que não sabe escrever, você vai contratar o ministro do meio ambiente cujo objetivo é destruir o ambiente, e daí o Fahrenheit 45 vai contratar o bombeiro para tocar fogo. É, pequeno comentário que me veio à cabeça. Eu te perguntava, Antônio, também perguntei para ela, qual foi, o que você acha que tem no livro que mantém ele na cultura? Na cultura? Pulei essa pergunta. É que a Ana respondeu tão bem que eu acabei pulando. Mas eu já vou, então, iniciar uma controvérsia, que eu traduzi, como você falou, não apenas os contos que têm ideias que são no universo do Fahrenheit 451, mas duas novelas que são o esboço do Fahrenheit 451 e que tem as alterações. E deu muito trabalho para mim e para o Bruno de cotejar os dois lado a lado e fazer um... Porque o leitor... em português conseguisse identificar exatamente. Ah, ele mudou essa palavra. Então, a gente trocava exatamente a palavra que ele mudou. Foi um trabalho desgraçado. Mas, enfim, aí, nos esboços você vê umas coisas que, tipo, ok, Fahrenheit 451 é muito atual, queima de livros, proibições, etc. Mas é muito anos 50. É muito anos 50. Inclusive, às vezes, no pior que a dos anos 50. Uma das duas versões, eu não vou lembrar qual, eu não vou lembrar a frase exata, mas tem uma coisa, tipo, é o Monta que está ameaçando a mulher dele. Ah, se você me denunciar que eu tenho um livro, você vai tomar uma surra como você... Pior do que todos os outros que você já tomou. Algo assim. Dá um jeito de entender que, tipo, bater em mulher era algo totalmente disseminado na cultura e que, tipo, ele estava fazendo uma ameaça de... Isso aparece normal. O Monta segue sendo o herói do livro. É apenas um exemplo de ter também uns tiques anos 50 pesadíssimos, assim, pro leitor atual e de embrulhar o estômago e que, na época, passou. Então, a ideia central do Fahrenheit 451, a defesa da arte contra o obscurantismo, ela segue. Você vai olhar a filigrana do texto, você vai ficar pensando, nossa, esse é um texto muito datado e em muitos sentidos. O que vai acontecer, eu acho, com todos os clássicos da literatura de fixação científica, da literatura em geral, mas talvez fixação científica algumas coisas gritem muito, assim. O 84 também vai ter outros casos do gênero. Então, aproveitando essa provocação do Antônio, aliás, dois comentários que o Antônio fez, ele comentou sobre como o Montague ou os bombeiros em geral poderiam ser nossos ministros da proteção contra incêndios, poderiam trabalhar junto com o Ricardo Salles aqui no Brasil, mas também comentou sobre essas questões datadas dos anos 50 que se percebe e não só no Fahrenheit, mas talvez na produção como um todo do Bradbury. Eu pergunto para vocês o seguinte, pensando no Brasil hoje, pegando fogo nos livros e na cultura em geral, incendiados também diariamente aqui no país, mesmo simbólica ou na prática, e até nesse momento que a gente também está diante de telas o tempo inteiro, cercada de telas, o tempo inteiro e muitas vezes para esquecer e para não ter tempo de pensar sobre o que está acontecendo aí fora. Eu queria só saber de vocês se o Brasil antecipou alguma coisa ou é a gente que não para de voltar para trás aqui no Brasil? É, eu acho que é a B, né? Eu acho que os tempos estão sempre voltando na realidade, né? A gente vê essa bolha, uma bolha progressista e depois a longa noite neoliberal volta com tudo, com todos os demônios. Tem uma coisa engraçada do Ray Bradbury porque na época dele, não sei se o pessoal está lembrado, mas ele reagia muito ao macartismo, porque nos Estados Unidos estavam começando efetivamente a querer proibir coisas, por causa do perigo vermelho e tal, né? Então ele escreve como uma reação, né? E até tinha trazido uma citação dele, mas ele estava pensando bastante, né? Que ele fala assim, que muitas pessoas estavam com medo das próprias sombras e havia ameaça de queimar livros. Então ele tentou fazer a metáfora real para ver se aquilo funcionava, né? E claro que funcionou, porque estamos aqui 70 anos depois falando do livro, né? Então acho que isso é muito, enfim. E tem uma coisa também que, assim como o Bradbury fez esse livro que falou tanto para tantas gerações, eu acho que a função das pessoas que escrevem no momento atual é também tentar dar conta disso de alguma forma, né? É muito difícil, eu acho, ser artista nos nossos tempos. E eu, inclusive, acho que estão lendo mais brasileiros até por conta do que está acontecendo no Brasil, né? As pessoas querem saber o que está acontecendo aqui, eles querem ouvir de nós esse testemunho que é um testemunho falso, porque eu também estou na timeline, vem da desgraça da minha casa, que sou privilegiada aqui, branca, paulista, né? Então, tem essa coisa, né? E fugindo um pouco da pergunta, mas só complementando a coisa das mulheres, achei ótimo o teu comentário, Antônio, que é muito legal que no Fahrenheit, como ele pensa as duas mulheres principais, né? Que uma esposa meio doida, assim, né? Já que está com uma louca, né? depressiva, tal, 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 que fica nas teletelas falando com todo mundo, igual a gente está falando aqui com vocês. E tem a outra, mais jovem, né? E que ela leva ele, vamos dizer assim, por mau caminho, por causa das perguntas, né? Então, também é uma saída bem clássica, de estereotipada de mulheres, assim, né? Tipo, que elas são um pouco, elas vão tirando ele de um bom caminho, de ser um bom bombeiro, né? E aí, depois surge o professor Faber, que é, tipo, o cara que leva ele de forma sábia, né? Mas até então... E é legal ler o livro, não sei se vocês tiveram essa experiência recente, eu reli ele no primeiro semestre desse ano, e ele tem um apelo gótico muito interessante, né? Nas descrições, então, é aquela mulher no escuro, de branco, e as folhas passando ao redor, né? Então, é um tipo de escrita, também, que eu acho que ela é bem popular, assim, também quer falar com esse público... Isso explica o sucesso da obra, explica por que a gente continua falando dele, né? Porque é um tipo de descrição, assim, muito popular, também, né? E isso é bem datado, no caso, né? Para falar um pouco da datação do livro. É, isso de ser datado, o teórico que eu mais... Digamos que mais moldou minha maneira de pensar literatura, que é o Frederick Jameson, ele tem um slogan, que é o historicizar sempre. E não à toa, ele se dedicou a escrever um tijolão de quinhentas e tantas páginas sobre ficção científica. Ele é obcecado por ficção científica. E eu acho que o motivo é porque a ficção científica, claro, ela data, ela vai ficar datada, mas ela nos dá... Ela nos permite ver como aquelas pessoas daquela época imaginavam o futuro. E é claro que algumas pessoas vão acertar muitas coisas, tipo, ah, vai ter teletelos por tudo quanto é canto, a gente vai ter uma vigilância eterna, no 84, vai ter, enfim, a busca constante por prazer do Huxley. Tem a parte da antecipação, mas também tem a parte datada, é tão interessante, às vezes a gente vê também os limites da imaginação. Por exemplo, no Fahrenheit, eu esqueci como eu traduzi, que vergonha, mas quando ele manda um cachorro gigante atrás, que é The Hound, acho que foi o Sabuji que eu traduzi, me deu um branco, pegou mal, né? Mas aquele cachorro que está te perseguindo e sente o teu cheiro, é claramente, enfim, a gente vê nos filmes que aparecem os nazistas, sempre tem um cachorro que detecta a pessoa que está fugindo de campo de concentração nazista, e vai aquele cachorro alemão, que sempre é um pastor alemão muito ameaçador. Você vê, tipo, o Bradbury não está pensando, como ele imagina o futuro, ele imagina o presente, só que mais, só que versão mecânica, que tem um senso de olfato perfeito, que também a gente tem aquela piada, né? O que é aquela série Black Mirror? É o que a gente está vivendo, só que mais. Então, às vezes, escritores fazem isso e tem outras mil qualidades, né? E eu acho que o Bradbury, eu sempre penso, a gente tem que pensar os escritores que a gente gosta com e contra, ou seja, a favor e contra eles. Bradbury tem mil talentos e mil limitações ao mesmo tempo, e é interessante aceitar essa contradição inerente à figura do Bradbury e à obra dele. Surgiu aqui uma coisa que eu acho bastante intrigante, vocês conhecem muito mais do que eu do tema, então vocês podem me corrigir, por favor, se eu falar algumas neiras agora. Mas eu tenho a impressão de que pós as distopias do Orwell e também do Bradbury, mas essas que a gente, do Huxley, que a gente acompanha ao longo do século XX, surge essa ideia do livro que antecipa. Por exemplo, eu não vejo muita gente falando dos livros do Júlio Verne, dizendo que ele acertou, ele errou, mas a gente está sempre buscando nesses livros da ficção científica ou distopias ou especulativos, olha, viu, ele já tinha dito, ele já tinha dito. E vocês, quando, ele não criou uma armadilha ou uma tortura para quem escreve ficção científica ou distopia de se achar no dever de acertar alguma coisa, de se achar no dever de, puxa, se o meu livro, se o meu conto não cravar alguma coisa que vai acontecer daqui a 30 anos, eu não cheguei lá. Como é que vocês lidam com isso? Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido, acho que isso é muito explorado pelo jornalismo sobre livros de ficção científica, porque é uma matéria fácil de fazer e gostosa até. Você pega lá um livro e fala os 10 acertos do William Gibson em Neuromancer, é uma coisa gostosa, é uma atividade, vamos dizer, prazerosa. Mas é como o Antônio falou, na ficção científica o futuro é sempre uma metáfora do presente, então, embora eles estejam falando de um tempo futuro, não tem nada mais no passado, às vezes, do que certos futuros, porque até, como seria, você fala, nossa, não, não foi pra ir, mas tem uma pressãozinha, assim, no caso das distopias, o 1984, acho que ele é quatro anos ou cinco anos, não, eu sou ruim de conta, é 49, acho que 53, três, né, mas enfim, ele antecede um pouquinho só, né, o Fahrenheit 451, claro que se leram, né, enfim, tem citações, e tem uma coisa muito interessante que eu acho, aí pensando em coisas que acontecem, que a gente vê agora, que eu acho que no século XX talvez não fosse tão claro, que é a questão da pós-verdade, né, ou da edição da verdade repetida, então isso, isso tá no Orwell, né, é o CERN de 1984, aparece no Fahrenheit 451, que eu acho muito engraçado, assim, porque chega a garota pra ele, né, a nova vizinha, e pergunta assim, é verdade que os bombeiros antes salvavam as casas do fogo, alguma coisa assim, né, não lembro agora, aí ele vai falar, não, os bombeiros sempre queimaram as coisas, aí ele fica com aquilo na cabeça, aí dá uns dias, aí ele pergunta pro chefe, ele fala, mas os bombeiros sempre fizeram isso, aí o chefe vai mostrar a, tipo, a lei que criou os bombeiros, completamente alterada, porque é um documento que existe, né, então ele é interessante porque no livro ele já mostra, tipo, a pós-verdade, e é muito engraçado a cena, inclusive, tem muito humor aí, e aí se a gente vê, por exemplo, no século XX, isso foi feito, né, de você ter a verdade do Estado, a censura dos jornais, né, mas hoje em dia, o que eu acho que é muito maluco, é que a gente tem várias versões da mesma verdade rodando ao mesmo tempo, né, e aí esses livros são muito legais pra nós, embora eles sejam muito antigos, quase vão fazer daqui a pouco 70, 100 anos, né, eles dão uma gramática pra gente descrever o que tá acontecendo, né, porque é muita loucura, imagina que você pode imaginar, eu tava vendo essa, um resultado de uma pesquisa, acho que foi do Estadão, aí tava até já me enganando, sobre os motivos das pessoas não quererem se vacinarem, aqueles motivos que são completamente absurdos, eles foram muito mencionados, ou seja, é verdade que as pessoas acham que o Bill Gates vai implantar um microchip na sua pele, é preocupante que isso esteja sendo rodado como verdade, e tá existindo, né, então às vezes é legal essas literaturas, mais do que elas acertarem o passado, o futuro, sei lá o quê, mas elas dão uma forma de pensar que você fala, gente, eu já vi isso em algum lugar, e foi, no caso, numa distopia, mas dá uma, você consegue nomear um fenômeno que é completamente surreal, legal, né, nem sei se foi, como você achava a resposta. Nossa, eu achei precioso o seu comentário, Ana, eu vou roubar essa ideia, tô brincando, espero acreditá-la, mas achei muito boa essa ideia de que te dá uma gramática de como pensar, é muito bom, eu vou voltar à sua questão, Reginaldo, na parte de escrever, falando um pouquinho da minha experiência, eu não sou escritor de filhos científicos, eu sou escritor de todos os gêneros que não ganham prêmio, mas o que eu queria dizer é o seguinte, a meu ver, eu adoro vários escritores que se catalogam como hard sci-fi, que é essa ficção científica que é muito preocupada, não só em previsão, mas em obedecer as leis da ciência, eu acho que os meus autores favoritos, recentes, são o Sixtin Liu, o chinês, que fez o problema dos estroscópios, e um outro, que é o Peter Watts, que escreveu um livro chamado Blind Sight, que eu espero que um dia saia no Brasil, são very, extremely hard sci-fi, eu não recomendo para quase ninguém, exceto uma pessoa muito nerd, como eu, mas é que tá, quando eu vou escrever, eu não tenho cacife para escrever algo nesse nível, eu conheço minhas limitações, e olha que eu estou, eu fui dois anos aluno de física na URGS, mas eu sei, eu sei, conheço muito bem minhas limitações, quando eu vou escrever, eu sou soft sci-fi, e eu acho que essa divisão, ela é muito problemática, é uma divisão, eu saí jogando os termos sem explicar, mas surgiu inclusive por motivos quase políticos, que eles queriam diminuir a Ursula K. Eu nunca sei pronunciar esse nome, Ursula K. Le Guin, a Ana é especialista, ela pode me corrigir, mas queriam dizer, a Ursula é soft sci-fi, porque ela vai, enfim, vão para o outro planeta, e não se preocupam com a gravidade do outro planeta, digamos que o soft sci-fi está mais preocupado com outras questões narrativas, às vezes sociais sociais e políticas, e menos com como as engenhocas funcionam. O soft sci-fi também se preocupa com questões sociais e políticas, mas também se preocupa com as engenhocas. Mas o que eu queria dizer é que o soft sci-fi, às vezes, permite uma liberdade muito maior, porque quando surgiu a Ursula, quem na ficção científica estava pensando em gênero, em questões de gênero em outros planetas? teve que vir a Ursula aparecer aí com essas questões que estava todo mundo preocupado com a velocidade da nave, que viaja a 0,1% da velocidade da luz e ninguém preocupado com isso. Então, eu acho a distinção problemática. E eu, nas minhas poucas vezes que eu me aventurei para ficção científica, eu escrevi uma graphic novel que está no limbo já faz um tempo, com a Janaína Tokitaka, uma amiga minha, e a gente decidiu, a nossa primeira reunião quando a gente começou a escrever a ficção científica foi de escrever soft ou hard sci-fi? Eu falei, eu não me garanto, você se garante? Ela falou, olha, eu adoro ciência, mas eu não me garanto. Soft sci-fi, então. E daí, eles vão para a lua de Júpiter e o que importa é isso, isso e aquilo. A gente queria discutir várias outras questões, a gente queria discutir turismo. Enfim. Essas conversas, às vezes eu fico curtindo o que vocês estão dizendo e vocês terminam de surpresa a resposta e eu não estou esperando para soltar o microfone. Mas o Antônio trouxe aqui já o nome da Úrsula Caleguin, que também citou dois autores que eu não conheço, até porque, pelo visto, ele não me acha nerd o suficiente para me recomendar. Mas o segundo eu também não conheço, então é lixado. Segundo aqueles o Antigraça da Thor. Ah, pronto. É Peter Watts Blind Sight. Ofereço o meu serviço de tradução para qualquer editora que quiser publicar, mas eu não garanto que é um sucesso. Que tem um negócio muito sensacional nesse livro que é sobre consciência de outras raças, basicamente. É sobre neurociência e consciência. E daí tem um emprego de uma mulher que é editar a personalidade das pessoas, fazer pequenos tweaks. Ah, essa pessoa é meio desagradável, então faz uns micro ajustes na personalidade. Tem muita coisa legal, mas enfim. Muito bom, muito bom. Mas eu queria pegar a carona nesses nomes que o Antônio citou para perguntar para vocês. A gente está falando hoje do Bradbury a princípio, mas como vocês têm uma vasta leitura de hard, soft, Wi-Fi, mas também de gêneros correlatos, que outros autores, autoras ou livros vocês acham que a gente também precisa urgentemente salvar do fogo ou até salvar do congelamento, porque pode estar esquecido, pode estar pouco falado. Eu tive uma sorte, porque eu estudei essas autoras, tanto a Leguin quanto a Etut, antes da ascensão conservadora, que elas não eram conhecidas nem um pouco, e eu sei porque eu era pesquisadora, então ninguém sabia. E hoje em dia elas estão super pops. A Etut, então, capa da Time, voltou, porque ela era muito famosa nos anos 80, teve um momento que ela foi muito publicada no Brasil também, totalmente baixa, e aí ela, tipo, voltou, né? Porque quando o Trump assumiu o conto da Aya, voltou para a lista dos mais vendidos, né? Então, geralmente, o tempo histórico ele traz os livros, né? A Ursula Leguin também está sendo muito lida no Brasil, e eu, enfim, lembro como era quando ninguém lia ela, né? Então, Os Despossuídos é um livro maravilhoso, assim, super legal de ler, até, enfim, até montaram um grupo agora para a gente ler a obra dela toda, né? E a Morro Branco acabou de lançar, como é que é o nome? É porque The World for Worlds is Forest, em português é A Floresta é o Nome do Mundo. Acabou de lançar pela Morro Branco, que é um livro, é o que eu mais gosto dela, que eu achei muito legal trazerem, né? Porque, finalmente, ela escreve sobre um planeta tropical, então, com todas as implicações coloniais que tem um olhar de uma americana, né? E tal. E uma coisa legal que eu queria falar, na realidade, sobre soft sci-fi, hard sci-fi, eu estava lendo hoje de manhã, até nessa tradução antiguinha, muito linda, a gente ama esses livros da Francisco Alves. As Crônicas Marcianas do Ray Bradbury, e é pelo José Sanz, que traduziu. E a orelha é do Fausto Cunha, né? Que é um crítico muito importante, escritor também, brasileiro. Uma coisa que ele lembra é como Crônicas Marcianas vendeu, os daqui vendeu como água na... Assim, até vou citar, porque os números são bem importantes, ó. Que até em 78, atingiu a sua 52ª reimpressão e foi publicada em mais de 11 línguas, né? Então, assim, esse livro é muito famoso. E esse livro, ele é totalmente soft sci-fi. Porque de Marte, gente, só tem o título. E aí, eu acho que tem um tratamento engraçado, né? Porque, assim, tá em Marte, mais, sei lá, tem uns rios de livinho, é uma coisa, assim, bem surreal, assim, não tem nada de Marcelo. Mas ele coloca a palavra Marte de propósito, e tem os caras que chegam da Terra de foguetão, então ele mantém umas coisas e outras é... E aí, eu acho interessante essa discussão toda, porque, assim, ele foi, né, atribuído como O Poeta e tal, e foi um livro que vendeu muito. E aí, pra Úrsula, as minas sempre eram, tipo, elas não sabem ciência, embora a Úrsula Leguin fosse super nerd na área de linguística, história, como se as ciências humanas não contassem, né, como ciência. E eu tava pensando que tem uma escritora argentina, né, a Angélica Gorodicher, que até a Leguin traduziu, que ela tem um conto, gente, que é a cara de Crônicas Marcianas, e também foi acusada disso, né, de leviandade, não saber lidar, e eu acho que, falando dele hoje, eu acho interessante, porque ele abriu um caminho que até então não era descortinado, né, que era você pegar a metáfora e, porque assim, né, de Marte não tem nada no seu título, e é super bonito, né, são várias crônicas, são várias narrativas sem relação necessária umas com as outras, né, e é uma viagem, né, parece que o cara tomou um ácido, enfim. Então aí, é um livro legal pra comentar dele, né, Salvar do Fogo também, porque abriu caminho pra muita gente ali que não via isso, talvez como um caminho editorial, né, e como o sucesso editorial foi grande, então isso também, né, ajuda a quem veio depois. E também Salvar do Fogo está argentina, que só que eu não consegui anotar o nome? Meu, você sabe que eu lei super pouco ela, que agora eu comecei a ler mesmo, mas ela chama Angélica Gorodischer, ela escreve Gorodischer, mas os argentinos chamam Gorodischer. Mas ela é super famosa na América Latina, né, muito, muito, muito lida, porque ela foi traduzida pro inglês pela Le Guin, então isso fez com que ela ficasse muito conhecida, né, só que no Brasil, além de não chegar aos livros dela, pra comprar é caríssimo, não sei porquê, é tão perto, né, então, e aí eu tenho um grupo de estudos, enfim, né, de ficção científica latino-americana, né, e foi muito bom ler ela com as argentinas, com as mexicanas, pra entender também como é que ela era compreendida no contexto, né, e são essas coisas de formiguinha que a gente faz no nosso tempo livre, né. Mas ela é muito famosa fora do Brasil, sim, assim, muito famosa. É, eu achei bom, Ana, que você trouxe de volta o Bradbury, que ele é o maior exemplo de soft sci-fi possível. É quase que nem Star Wars, tem muita gente que nem diz que Star Wars é ficção científica, que diz que é fantasia, vai lá. Eu acho que o Bradbury, em muitos sentidos, está mais próximo dessa estética Star Wars, de mitos. Com certeza. De discussões sociais, vai lá, a sua própria maneira, né, do que a ficção científica dura, não é nem a hard, é a dura, porque na época ainda não existia essa discussão. Mas isso de salvar do fogo, eu vou falar de um gênero correlato, que quando eu publiquei meu primeiro romance, há 20 séculos atrás, há 12 anos atrás, publiquei o Arena nos Dentes, eu era um moleque muito equivocado das ideias, mas eu lembro que fui participar de um evento em São Paulo e falaram, ah, o seu livro é New Weird. E eu falei, eu nunca ouvi falar de New Weird, isso em 2008. E daí, obviamente, o que eu fiz foi que eu fui atrás de New Weird. E daí eu descobri muitos autores maravilhosos como o China Mieville e o Jeff Vandermeer. E na Argentina, acho que elas tomam a Argentina que eu prefiro acima desses dois, que é a Mariana Henriquez, que eu acho fenomenal. E tem um livro novo que eu não li ainda, que diz que isso é o melhor dele, que é um romance de terror de 600 páginas sobre o cultismo, que eu não preciso nem ler, eu já sei que eu amo esse livro. Tem tudo que eu gosto, é da Mariana Henriquez, tem o cultismo e tem 600 páginas. Não preciso ler. Mas, enfim, a Mariana Henriquez é sensacional. E também, já que puxamos o assunto de ficção científica latino-americana, eu adoro muito o uruguaio Ramiro Sanches, que encontrou todos os subgêneros da ficção científica, ele é o nerd dos nerds, ele é inédito na língua portuguesa. Espero que alguma editora crie vergonha na cara e publique ele. Enfim, é um cara muito forte. Mas são... Esse gênero, New Weird, é muito difícil de classificar. Eu fui banca de uma dissertação sobre New Weird e a grande guerra é definir o New Weird. É um modo, é um gênero. Mas, enfim, eu não vou nem tentar. Mas fica de dever de casa para o espectador que, como eu, antes não sabia o que era New Weird para dar um Google em New Weird. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, não estava planejada, mas agora que saiu New Weird, saiu hard sci-fi, soft sci-fi, e antes eu falei em ficção especulativa, eu falei em distopia. Qual é a diferença que vocês veem dessas caixas, tanto para a discussão quanto para a produção? Vocês acham que elas são produtivas ou que elas são com limitações? Como é que vocês enxergam tanto fatiamento entre as formas de fazer literatura? Sobre o New Weird, até tem uma historinha legal que um amigo meu, o Jorge Amaral, ele estuda no doutorado e tal. E aí ele estuda no mestrado, agora estuda no doutorado. E ele estuda... E é muito engraçado que ele estava nos fóruns lendo, quando estava formando o termo, né? E é interessante porque o Jeff Van Der Meer e o China Mieville vão adotar esse termo antes que nomeiem. Porque tem uma questão que todas as literaturas de ficção científica, fantasia, horror, elas são muito mediadas pelo mercado. Não que as outras não sejam, mas eu acho que tem uma... Elas são feitas, elas são apontadas para isso, elas são literaturas populares. Então, vai ter que ter a novidade, enfim, a tagline, o lugar para a prateleira que vai. Então, essa nomeação que vai... Um monte de punks, os cyberpunks, os solarpunks, os punk-punks, né? Eles acabam surgindo, inclusive, para a pessoa definir um pouco como é aquela obra e outras autorias, elas se grudam nesses termos para se fazerem lidas também, né? Quando ele falou que ele, por exemplo, que é New Weird, na cabeça eu já sei o que ele quer dizer, né? Então, você já define uma atmosfera, e isso para literaturas que tem um apelo popular muito grande, e a gente lê, as pessoas leem, né? Que talvez em outras literaturas as pessoas falam que gostam de ler e não lêem, então aqui a gente é com pessoas relacionadas. É verdade, a gente tem uma diferença de cultura. Mas faz sentido. Então, essas nomenclaturas, mas é muito ruim também, né? Porque, enfim, é super chato. No caso do New Weird é isso, né? Tipo, vamos nomear antes que alguém nos nomeie. Porque tinha ali um, sei lá, eram pessoas que faziam uma coisa que estava parecendo parecida, né? Mas eles não queriam também soar como Lovecraft, é toda uma outra história, né? Então eles também vão marcar aqui uma linha no chão, o que nós somos. Eu acho que a Ana não está coberta de razão, ela está banhada em razão, eu concordo com 100% do que ela disse, é uma questão mercadológica e é útil para o leitor. Por exemplo, eu gosto de hard sci-fi, então se alguém falar, ah, eu vi falar dessa autora, desse autor, legal, eu vou dar um Google, etc. É hard sci-fi? Para mim, opa, já vai saltar no alto da minha wishlist por um gosto pessoal que eu não vou nem tentar convencer ninguém a gostar de hard sci-fi, tipo, sei lá, eu gosto de cortar as ruínas do pé, não tem explicação lógica para eu gostar tanto de hard sci-fi, eu gosto. Mas essas caixinhas aí, pensando, saindo do ponto de vista do leitor, entrando no ponto de vista do escritor, é muito bizarro, porque a cada livro meu parece que eu estou em um gênero diferente, eu estou traindo aquele gênero, eu vi um falso livro de terror, um falso romance policial, um falso faroeste, e, enfim, fui convidado outro dia para um evento de literatura policial, e desses gêneros, entre aspas, menores, é o gênero do qual eu menos entendo, do qual eu menos me sinto à vontade de falar, e lá estava eu, cercado de escritores policiais, porque, sei lá, leram F como um romance policial, mas eu diria que se é um romance policial, é um mau romance policial, porque... não vou entrar no desfecho, mas, enfim, para mim, essas caixinhas são úteis como leitor, não são úteis como escritor, e talvez seja ruim para o meu marketing, bom, eu sou péssimo de marketing pessoal, não tenho Facebook, e odeio redes sociais, mas eu acho que é muito útil, tipo, eu acho que eu conseguiria vender mais do que a miséria de livros que eu vendo se eu me dissesse, ah, eu sou um autor de hard sci-fi, que sonho em ser um autor de hard sci-fi, mas, não, eu sou um autor que, a cada três anos, mudou de ideia completamente sobre o que é escrever, sobre o que é a sua própria literatura, e acho que a Ana também é um pouco assim, né, tipo, quando eu conheci a Ana, ela era poeta para mim, na minha cabeça ela era poeta para ver no evento de edição científica, e eu, opa, então não sei, Ana, se quiser falar um pouco sobre essas caixinhas no seu fazer poético. Não, tem uma coisa que eu me identifico quando você fala em algum momento, não, que eu só escrevo literatura que não dá prêmio, eu sou, eu só gosto de coisas que são muito específicas, né, então eu gosto muito de poesia, eu continuo escrevendo poesia, mas eu continuo, mas eu dei uma parada de ser, assim, super do rolê, porque também acho que tem uma pouca oxigenação, assim, demora muito para as coisas, enfim, mas eu gosto também dessas literaturas assim, né, é muito legal, eu acho massa, mas a gente não pode ter grandes expectativas, né, você já faz, o que dá muita liberdade ao mesmo tempo, né, porque sempre é tipo uma coisa nova, enfim, eu conheço, imagina, grande parte das pessoas físicas que pesquisam ficção científica no Brasil, é ridículo, é ridículo, sabe, você conhecer a pessoa, nós estamos em poucos, né, quero que seja em mais, né, porque eu acho que o Brasil precisa falar mais sobre tecnologia, e isso passa, falar mais sobre ciência também, por isso que eu achei lindo o projeto do suplemento de Pernambuco, Constituto Serrapilheira, porque é juntar uma pesquisa real de uma pessoa que trabalha com ciência, né, e apresentar para a gente e pedir para nós, escritores, fazer uma história de hard, sci-fi, porque agora, pelo menos no meu caso, também você pode comentar, Antônio, mas até a Adriana Alves, geóloga maravilhosa, ela até fez comentário sobre o meu texto, a parte que eu tinha errado, então é muito legal, né, então é bom falar dessas literaturas, porque elas também estão falando de outras áreas do conhecimento, né, mas ao mesmo tempo é nicho, é específico, enfim, as pessoas olham com uma cara que aquilo não é sério, que não presta, mas eu já superei faz bastante tempo isso, porque eu também, como eu escrevo poesia, que é a pessoa que sabe muito a literatura, a que mais sabe de linguagem, então eu estou nos dois extremos, né, então eu não ligo tanto para o rótulo, né, mas tem esse olhar pejorativo, né. Eu estava para perguntar para vocês, e que bom que a Ana lembrou, desse projeto do Suplemento Pernambuco, eu queria que você falasse um pouco mais como é que foi isso, como é que foi o convite, que pesquisas que ofereceram para vocês, algum tipo de alimentação que tinha, alguma coisa que tinha que ficar mais evidente no texto e que não tem, ou... Volta aí, Antônio, que eu acabei de falar. Era livre a interpretação. Comigo, a Caroline do Suplemento Pernambuco, eu entrei em contato, ah, você tem interesse? Bom, tenho, tenho interesse, eu só escrevo contos quando alguém me convida a escrever contos, então se alguém me convidar aí, ó, eu estou escrevendo. E daí eu falei, pô, pois é, eu sou ex-aluno de física, eu trabalhei no laboratório de magnetismo, o meu romance novo que eu estou escrevendo, parte dele que passa no CERN, que eu visitei, dela, bom, eu tenho um cara pra você. Tipo, deu match. E era um, era um Rafael Chaves, um cara que pesquisa mecânica quântica, que é um assunto que eu já li muito, em divulgação científica, respeitando minhas limitações, minhas ignorâncias, minhas incapacidades matemáticas, mas era um assunto que eu já estava trabalhando no meu romance, e daí eu fui ler sobre até, sobre a pesquisa dele, obviamente a pesquisa dele está escrita num linguajar que meu cérebro limitado não alcança, mas eu falei, opa, isso aqui, aqui há muitas histórias, e eu escrevi e mandei pra ele, ele também, ele mandou uma, ele gostou da história, porque é soft sci-fi, mas ele também mandou correção também, que eu citei um nome que não era um nome mais adequado pra aquela, um nome de um cientista que não era mais adequado pra aquele tipo de pesquisa, pra aquele tipo de pesquisa, mas eu, naquele, justamente dentro do meu conto, eu tenho um tema que a Ana abordou um pouco, que a gente pode, talvez, trazer e juntar com o Bradbury e fazer um bem bolado aqui, não querendo roubar seu lugar de mediador, o Reginaldo, mas que é o seguinte, que você falou no começo sobre o Brasil estaria retrocedendo no obscurantismo, e eu falo um pouco disso, sobre o período que a ciência é tudo na vida, vamos lá, o iluminismo, a revolução industrial, a gente pode pegar exemplos na história de que a ciência governava todo o pensamento, e que daí uma onda irracionalista surgiu pra derrubar aquilo, e como, tipo, às vezes, cercados de ciência, a gente apela porque há de irracional, e como parece muito difícil contrabalançar, equilibrar essas duas coisas, a pulsão das ciências exatas e a pulsão, não da irracionalidade, mas o que o Bradbury vai colocar na arte e na religião também, vale lembrar, o Bradbury, ele é, talvez, um dos poucos escritores de ficção científica que não se define como ateu, ele define que ele tem uma religiosidade muito forte, vai lá, ele não é de uma religião organizada, mas, ao contrário de, sei lá, acho que só ele, Filipe K. Dick, me ocorrem agora, a Ana pode encontrar alguns outros exemplos, mas o Bradbury não está apenas defendendo os livros que estão indo pro fogo, ele está dizendo, estão queimando a arte, estão queimando cultura, e, de certa forma, estão queimando a imaginação, e a religiosidade tem uma parcela de imaginação que é muito importante. Isso não está explícito no Fahrenheit 451, mas está em vários outros contos, inclusive alguns que eu traduzi nessa coletânea. Ana, depois que eu fiz essa bagunça com a pergunta do Reginaldo... Não, está ótimo, na realidade foi assim, o que eu, enfim, falaram assim, ah, você quer escrever sobre ficção científica? Claro que sim, né, porque é muito raro esse tipo de convite, e a curadora, né, que é a Carol, ela, no meu caso, ela meio que direcionou um pouco a trama, mas foi legal, achei isso, foi muito gostoso, porque a Adriana Alves, que é geóloga, né, inclusive uma das poucas professoras negras da USP, né, ela estava dando uma palestra e na palestra dela em vídeo, ela menciona que podia ter uma explosão no parque de Yellowstone nos Estados Unidos, né, porque ela é uma caldeira que pode explodir real mesmo, né, e as pessoas teriam poucas horas para ter máscara e tal para se proteger contra gases, né, tóxicos, enfim, e podia ter uma extinção em massa, e ela estuda extinções, né, e ela estuda exatamente porque que na bacia aqui da Paraná, entenda, que eu vou falar errado o nome da bacia, mas não teve uma extinção massiva e na Sibéria sim teve, né, que é o caso das trilobitas, tal, quem gosta dessas coisas mais ou menos acompanhou, e acompanhou, né, leu sobre a extinção, mas é que é um assunto que aparece muito, né, quando fala de épocas geológicas da Terra e tal, né, e aí o que a gente pegou, a gente pegou essa fala dela e tentou fazer dar fala à história, né, então por isso que na minha história se passa nos Estados Unidos, né, e eu não queria que brasileiros, estou falando sobre os Estados Unidos, ficção científica, então é uma coisa super clichê, né, e aí eu tentei fazer um protagonista que é um garoto imigrante, que vem, é preso lá nas jaulas do Trump, que é um negócio que sempre me faz mal, nossa, eu chorei muito fazendo essa pesquisa, porque eu tinha que saber como é que a jaula era, né, a grade, como é que era a cara, também para retratar com uma certa dignidade, né, e ele é adotado por um casal de lésbicas, que eu também vi que isso acontece, né, inclusive, acontecem coisas horríveis com essas crianças, tem criança, inclusive, que tem o pai e a mãe e é adotado por família de religiosos nos Estados Unidos, né, então a era Trump, ela é horrível, mas aí eu conto a história desse garoto, né, que vira um bombeiro, inclusive, né, tá aí a situação, e fala bastante de fogo, né, porque é um dos temas da história, e como é que essa caldeira depois vai atuar na vida dele, porque ele vai virar um cara que fica no posto de observação de Yellowstone, vendo se a caldeira estoura ou não estoura, né, enfim, foi muito legal fazer isso, né, já tive a oportunidade de ver o cão ativo no Havaí, né, e eu, como asmática, inclusive, quase desmaiei no gift shop, assim, aí eu entendi, sabe quando a deusa fala com você, eu entendi o que é isso, todo mundo bem, assim, eu desmaiando, e foi muito interessante, né, fazer, tipo, ler o trabalho da Adriana, perceber que eu não ia, não ia conseguir entender a tese do doutorado dela, me deixou muito mal esse dia, porque eu estava disposta, assim, a entender tudo sobre, né, mas não conseguir, né, a nossa limitação extrema de desconhecimento, né, e é muito interessante fazer uma história que tenha que funcionar cientificamente, né, então, as soluções lá que eu inventei de uns negócios que eu não vou falar para dar spoiler, ela leu, ela falou, não, em tal fábrica eles usam isso, isso aqui poderia, sabe assim, do tipo, pensando que tecnologias poderiam existir, né, então foi bem gostoso, assim, um exercício bonito, e queria que mais pessoas também conhecessem a Adriana, né, pela história de vida, pelas coisas que pesquisa, né, e por ser uma geóloga muito famosa fora também, né, enfim. Sim, legal, isso talvez seja até uma redefinição do termo divulgação científica, né, achar novos modos da gente conhecida, e vai sair, é, e está disponível aí até o final do ano, né, acho que são seis ou sete escritores, né, ou seja, são sete pesquisas, ou seis pesquisas, muito legal mesmo, olha, projetão, muito lindo. O site do Suplemento Pernambuco, é isso? Exatamente, para valorizar a ciência, nesse ano que a ciência sofreu tantos ataques, né. Legal, e valorizar pela literatura, né, os dois irmãos apanhando, mas se defendendo. Acho bonito, chama Botão Vermelho, o projeto. Botão Vermelho, que é, porque o Trump está sempre na iminência de apertar, né, para, mas, mas, o Ricardo Morales colocou aqui uma pergunta que, quero ver se vocês conseguem elaborar ela, tá, eu acho que ele estava falando mais lá quando fizeram referências ao, ao sci-fi, soft sci-fi, hard sci-fi, e relação com o mercado, etc., e ele coloca assim, o filme O Dilema das Redes é a consagração do pensamento de Biri, que, traduz o Ricardo, entre outras coisas, diz que a exploração das massas, a expressão das minorias, levaram ao mundo da comunicação de massa, vocês têm alguma colocação sobre isso? Entre Biri? Que Biri? Acho que ele está falando do personagem, do, peraí que eu vou pegar. Ah, sim, do Biri, do Fahrenheit, do Biri. Ah, desculpa. Claro, claro, puxa, eu acho que, já que eu comecei a falar, eu vou tentar responder o Ricardo, uma coisa muito estranha, Ricardo, que eu não conheço, mas estou me dirigindo a ele, é o seguinte, sabe que eu tenho pensado muito, eu vi o Dilema das Redes, eu não gostei, mas ao mesmo tempo, eu indicaria para muitas pessoas que não fazem ideia do mal que as redes sociais fazem, porque é algo que eu falo, eu saí do Facebook há cinco anos, ou seis, e a minha vida melhorou muito, parece que meu dia tem mais horas, e eu acho que, realmente, redes sociais é um lugar para você dizer que você tem razão e todos estão errados, e que eu acho que está trazendo as piores tendências na sociedade, e de fato, se alguém pode ser culpado pelo ressurgimento do fascismo, é o Mark Zuckerberg, na minha opinião, mas enfim, o que eu acho é o seguinte, tudo ao mesmo tempo pode ser usado por ambos os lados, eu estava vendo aquele documentário sobre terraplanistas, e deu o terraplanista que ele vai mostrar seu livro favorito, e qual livro favorito que ele vai dar de exemplo? 1984, e da mesma maneira, o Fahrenheit 451, alguém pode pegar e usar no sentido contrário, ele pode dizer, ah, a esquerda e o politicamente correto quer colocar, quer censurar as pessoas, não pode mais fazer piada de gay, por exemplo, então, acho que todas as obras, essas grandes distopias que a gente está falando, elas podem ser vistas por ambos os ângulos, assim, e não à toa, deve ter algum terraplanista que vai usar Fahrenheit 451, dizendo, querem censurar os terraplanistas, querem tocar fogo nos livros que revelam a verdade de que a Terra é plana, não duvido, então, a coisa é muito, muito complicada e muito difícil, eu acho que a Ana pode me ajudar, nos ajudar, se eu não me engano, a Urtla tem um conceito de ustopia, que é utopia para umas pessoas, distopia para outras, não tem? se não, eu peço desculpas por ter usado equivocadíssimamente esse termo, mas joga a bola aí para a Ana. Não, não, queria dizer, não, mas, quando a gente estuda a utopia, a distopia, a primeira coisa que a gente lembra é que, bom, quer dizer, na verdade, eu vou falar da segunda, porque a primeira é que o Brasil foi feito em cima de duas distopias, né, porque chegou a que os europeus mataram com vírus, né, então, é uma coisa meio pandêmica, as populações nativas que moravam aqui, né, que muita gente morreu de sarampo, gripe, né, lembrando aí que é uma coisa pandêmica em 1500, e em diante, e depois tráfico internacional de pessoas, né, que vieram para cá para trabalhar e tal, da África, e nosso país é formado em cima disso, né, então, essa é a primeira coisa que a gente lembra quando fala de distopia, ou seja, que a distopia está ali na rua, né, ela não está na estante, ela está acontecendo agora, e a segunda é que é sempre bom para quem, né, para o Bezos, para o Mark Zuckerberg, o nosso mundo é a utopia perfeita, né, ou seja, é ótimo, o Bezos vai achar que ele é Deus, que ele está, assim, dirigindo, assim, o Elon Musk, esse filme do Dilema das Redes eu não assisti, eu preciso assistir, eu era fascinada uma época só de estudar essas coisas, era fascinada, assim, via tudo, 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 e acho que as melhores coisas que a gente pode ler para discutir esse tema dos algoritmos e como eles nos dirigem, são os artigos da Shoshana Zuboff, ela tem um capítulo de livro dela traduzido pela Boitempo, acho que é um livro que se chama Capitalismo da Vigilância, se eu não me engano, ou Partes, né, ela é teórica incrível mesmo, ela é muito boa, e o que eu acho é que, assim, na época do Freud, a Shoshana aparece no documentário, eu achei a voz mais interessante, eu dei um Google só para confirmar que era a mesma pessoa. Ah, ela é muito, nossa, ela é muito fera, meu, não, e ela, agora está sendo mais ouvida, inclusive, né, durante muito tempo ela passou desconhecida, mas tem um negócio muito legal, é que o Freud, ele foi muito criticado na época dele, porque as pessoas achavam que não existia inconsciente, ah, não, eu estou em plenas faculdades mentais, não existe uma parte minha que me governa e eu não sei, né, você quer se governar, você quer ter o poder sobre si mesmo. Gente, os algoritmos, eles definem se você ficar triste e colérico, isso é um fato, agora assim, a partir desse fato, a gente tem que lidar com ele, e a gente está lidando muito mal, porque a gente não conversa sobre isso, porque para você fazer uma opção de compra, a rede social tem que te levar a uma certa emocionalidade, para você engajar numa conversa também, né, eu tenho uma conta abandonada do Facebook, não só aí ainda, mas pretendo também, eu acho que de todas é a pior, porque o Zuckerberg, sim, tem uma vertente política muito forte, está claríssimo, os processos eleitorais, sim, passam por isso, e eu acho muito preocupante, a gente até agora não ter discutido o fato da última eleição presidencial, ser também fruto de uma discussão que acontece no WhatsApp, até hoje isso não foi, por exemplo, limite, regulamentação, está tendo aí a duros custos a CPI das fake news, fica assim, umas propostas que ninguém consegue conversar, né, enfim, que é um debate público que eu acompanho bastante, né, passa muito pela ideia de censura também, porque parece que ou as pessoas podem falar, ser controladas pelos algoritmos, ou elas têm que ficar quietas, né, parece que não existe assim ainda uma, tecnicamente, que a gente vai ter que evoluir como sociedade para chegar lá, né, mas não discutir rede social é muito sério, é muito sério, porque isso sim define a ascensão do que a gente está vendo, né, não tem como achar que isso é menor, mas eu vou assistir o filme e depois interagir. Eu queria colaborar também com uma coisa que tipo, todo mundo diz, ah não, redes sociais, pelo menos as pessoas têm diálogo, ser exposta a visões diferentes, e ignorando o fato de que a gente está em bolhas, etc, não há diálogo produtivo, eu sou da teoria, é o seguinte, as pessoas se odeiam nas redes sociais, se elas saíssem para tomar um café e conversassem, talvez fosse possível outra coisa, mas o próprio meio, o próprio formato, é a forma, é a forma, é a forma, o meio molda o conteúdo, e eu acho que se o Brasil vai sair um dia da lama, a gente tem que dar um jeito de conseguir conversar um com os outros, e não é no Facebook. Não. É, e também não é com a aceleração de impulsionamento de mensagens no WhatsApp pelo velho da van, que eu tenho certeza que é ele que paga essa festa e a gente não, só não está sendo atrás de quem está financiando essa história desde 2018, a hora que for cai essa brincadeira toda, né, mas a Lívia e o Cassionei que nos trazem comentários, a Lívia nos lembra que no Fahrenheit as pessoas deixam de ler não porque se queimou, mas pela perda de interesse, pela perda de disposição, pelo sofrimento e pelo pensamento, e o Cassionei nos lembra da ironia de que o o dilema das redes ele está colocado dentro de uma das redes, né, a Netflix faz parte dessa economia da atenção, essa disputa pela nossa atenção, e uma das ferramentas mais perversas, inclusive, nesse sentido, que é cada vez é mais rápida a passagem de um episódio para o outro, a gente já não tem mais, a gente não consegue mais assistir creches de filme porque é um atropelamento para ver se a gente fica preso de 24 horas por dia, e ele lembra até de um livro que eu traduzi, que é o Contra a Amazon, do Raul Regarion, que legal, junto com o Tadeu Breda e vendido na Amazon, mas aí, isso é a privacidade da Amazon. Acho que o Tadeu tirou da Amazon. Eu segui? Eu vi alguma história de que ele ia tirar da Amazon, mas eu acho que o Cassionei está coberto de razão sobre Netflix, é óbvio, é exato, e Netflix, todos os Netflix tem um formatinho sacana, porque eles estudaram como a gente reage vendo a série, claro, para assistir uma série, para fazer uma série que você não vai parar de ver, eu acho que um dos problemas do Dilema das Redes é o formato documentário, que é muito moldado da forma Netflix, o Cassionei está... Mas não tem jeito, a gente está dentro do capitalismo e vai falar mal do capitalismo dentro do capitalismo, isso é um fundo, isso é só um desdobramento do que a gente está vendo, é irônico e é assim mesmo, porque é sistêmico, tem toda razão ter falado disso. É irônico, é sistêmico e é assustador, né? E parece muito maior que nós, né? Isso, não, totalmente, absolutamente maior que nós. A história da Lívia que eu achei interessante que a gente andam falando, de que as pessoas pararam de ler por desinteresse, não necessariamente que estão tocando fogo, talvez se vocês começarem a tocar fogo nos livros, volta a ter interesse, as pessoas voltam a achar interessante. Eu pergunto para vocês dois aí, gente, desculpa, roubei seu lugar de mediador, Reginaldo, mas... Porque eu pergunto isso o tempo todo, eu tenho muita dificuldade de ter uma resposta inteligente, que é sobre o... que é o... Será que as outras mídias, TV, cinema, videogame, redes sociais, estão roubando o espaço da literatura, as pessoas leem menos porque elas passam mais tempo em outras mídias? Que eu acho que é muito essa questão, talvez, assim, daí que viria uma falta de interesse que a Lívia está sugerindo. O que vocês acham? Começa aí, Reginaldo, você falou menos. Vou roubar o lugar do Antônio aqui, então, de entrevistado. eu tenho, sem dado, aqui numa soft sci-fi, baseado na pura especulação, eu tenho certeza de que vai por onde o Antônio está falando. Basta a gente pensar naqueles fenômenos que se falavam do lançamento de um romance do Dostoiévski na Rússia no século XIX, filas para comprar um romance do Tolstoi, do Tchekov, e só que nesse dia não tinha no máximo uma peça estreando, mas um concerto, não tinha filme passando, não tinha Netflix em casa, não tinha mesmo concorrência de outras formas de cultura impressa, não tinha festivais e festivais de música acontecendo, não tinha a Igreja Universal, não tinha tantas coisas que dispersam nossa atenção hoje em dia e também não tinha toda essa pressão que a gente tem da produção, pensando um pouco na sociedade do cansaço, que o autor não seria capaz de pronunciar, mas essa ideia de que nós somos escravos de nós mesmos, essa 18ª perversidade do capitalismo que hoje a gente não precisa mais de que ninguém nos explore por causa desse culto da proatividade, do profissionalismo, da produção, do empreendedorismo, eu acho maluco ver como tem jovens de 20 anos achando que é legal ser empreendedor, quando eu tinha 20 anos o legal era não ser empreendedor, era estar perdido, não saber o que fazer da vida, e... então, eu acho que tem tanta coisa que nos demanda além do... da própria discussão do valor do livro, da leitura, mas com certeza acho que no Brasil tem um buraco mais embaixo ainda que é a nossa falta de cultura de livro e de texto e de leitura, eu sempre lembro da formação do Brasil e não da formação da nossa formação como ideia de país, de fato, de sua cidade nos anos 30, que é num momento que a gente tem muita analfabeta ainda no país, aliás, uma expressiva massa de analfabetos e, então, que a ideia de leitura é uma ideia de doutora, uma ideia ou assustadora ou snob, né, e que a gente se entende como país pela rádio nacional e depois pela televisão, a gente tem uma noção formada audiovisualmente, então, a ideia de leitura como prazer, como entretenimento, como passagem de tempo e sequer chegou a acontecer no Brasil, isso não aconteceu, isso aconteceu por uma parcela de 1% da população durante séculos e séculos, então, a gente está tentando reconstruir uma coisa que sequer chegou a ser construída no Brasil, que é a formação de leitor, né? Nossa, concordo muito, eu estava conversando esses dias com, num evento sobre leitura, né, e foi, tem uma coisa que acho que falta muito pra nós, que é a leitura por puro deleite, sabe, assim, a leitura pelo prazer de ler, né, e ler porcaria, porque eu acho que também tem uma necessidade das pessoas de ler coisas assim, tem que sempre ler um livro cabeção, tem que ser sempre assim, um livro que questiona os paradigmas da civilização ocidental, às vezes, é maravilhoso você ler uma coisa que você gosta e não te faça, né, você está ali para seguir uma história, né, enfim, que até estou vendo aqui os comentários, que a Ângela pontual estava falando do Harry Potter, da Ferranti, que esses dois eu acho que até estão em outro lugar do que eu estou falando, mas você pode simplesmente ler porque você está apaixonado por aquela história, porque você gostou muito daquelas personagens, né, e eu acho que talvez no Brasil, por conta dessa cultura bacharelesca, nossa, a gente não foi ensinado a isso, né, eu cresci num lar sem televisão, né, então a grande concorrente dos livros não estava presente, então eu fui forçada a ler muito, desde pequena e adoro ler, sempre gostei muito, né, mas lembrando até da, enfim, da minha trajetória, assim, tem o 41, né, eu acho que antigamente quem roubava o tempo dos livros era a televisão, né, os meus amigos não liam porque a família inteira era obrigada a assistir o Jornal Nacional e depois a novela subsequente, né, então também eu não acho que exatamente a Netflix, acho que a Netflix está aí, mas se a gente pegar nos últimos 50 anos a Globo, né, sempre foi super presente nos lares das pessoas, né, o SBT, então aí esse tempo para ler, eu não sei, assim, acho que há muito tempo ele é disputado, né, acho que a única parte para as pessoas lerem mais é ler por prazer, enfim, que é algo que eu não sei se as pessoas vão conseguir introvertar, é, porque ler é tipo uma coisa assim intelectual, né, sem mostrar o livro, né, eu achei curioso, só desculpa, fugindo das coisas, mas que falaram do Harry Potter e eu tinha lido recentemente que Harry Potter, curiosamente, foi um livro muito queimado, não acredito, por alguns motivos, e hoje em dia se queima Harry Potter por causa das declarações transfóbicas da autora J.K. Rowling, então, é curioso que surgiu o nome Harry Potter que eu recentemente li sobre que se tem um livro que está sendo muito queimado agora, talvez seja Harry Potter, por diferentes motivos. E tu acha que tem que salvar no fogo o Harry Potter, né, Antônio? Cara, eu não tenho opinião formada sobre Harry Potter, eu acho que salvar qualquer livro do fogo, é, vai, é complicado essa declaração, hein? E o Minecraft, nossa, é complicado essa declaração, e... Não, acho que sim, tipo, meu trabalho do fogo isolado ali, talvez não facilitaria tanto acesso onde se minaria, mas, é... Complicada essa pergunta? Eu que te lancei no fogo agora, tá? Eu me lancei no fogo, Ana, me ajuda aí. Não, eu ia falar que o Minecraft, não, especificamente, meu pai me deu para ler. São horríveis também, como a J.K. Rowling recentemente decidiu ser a pior pessoa do mundo, só para encher o saco de todo mundo, você salvaria Harry Potter do fogo? Não, com certeza, não, eu com certeza que eu sou uma pessoa, enfim, acho que é um livro muito amado, muitas pessoas começaram a ler, por causa de Harry Potter, então eu acho o livro muito amado, muito querido. Não, mas eu ia falar que eu lembro exatamente no dia que meu pai me deu o exemplar de Minecraft para ler, que ele falou, não, você tem que ler, você tem uma crítica porque isso aqui é um absurdo, mas ele nunca falou do tipo, você não tem que ler, ao contrário, você tem que ler para você saber como isso está errado, então, eu acho que na realidade a censura ela nunca funciona, o que funciona é você conversar sobre as coisas, não é, por exemplo, eu, por exemplo, leria de bom um livro sobre terraplanismo, a gente pode debater isso, e é isso que vai fazer com que eu tenha uma convicção sobre as coisas, proibir sempre é o pior jeito, né? Eu mandei a opinião para concordar com a Ana que está certa e eu estou errado, só fui pego de surpresa, ela está certa. Mas, gente, antes de começar a encaminhar a ferramenta, eu quero pedir um apoio dos comentários, porque a gente está começando aqui nos comentários a mandar livros e pessoas para o fogo, quem sabe a gente começa a listar nos comentários livros para salvar e começa a fazer uma boa... Eu não vou no fogo nada, eu olhei aqui, nem Paulo Coelho, sério, eu mandei todos meus vídeos para o Paulo Coelho, meu sonho é ser lido para o Paulo Coelho. Eu estou na minha nossa mão dele. Os principais difusores do ocultismo no Brasil, ele que levou o Raul Seixas para a Horda do Tempo e Orientes, enfim, o discípulo de Crowley, ele também ajudou a popularizar o Yusman no Brasil, que tem o Labá, aquele livro de terror maravilhoso do Yusman, que claramente marcou a época ali via Paulo Coelho, e, enfim, eu não julgaria o Paulo Coelho no fogo de jeito nenhum. Eu gosto muito dele também. Nossa, ele foi o primeiro que sacou como é que tinha que fazer com o livro na rede social. Não, se tem alguém inteligente ali... Nossa, adoro o Paulo Coelho, não vou ler os livros dele, porque a vida é puta, mas adoro o Paulo Coelho. Fora que ele sempre quando precisa defender censura de livro, ele é o primeiro, não é? Que tem um Twitter super forte, ele é um cara muito íntimo, eu curto. Sim, sim. Mas, já que falamos do Paulo Coelho, e começaram a surgir esse tipo de recomendação, eu queria ouvir da Ana recomendações mais especializadas a partir da tua pesquisa de autoras brasileiras de ficção científica. Se o Antônio tiver também alguma colaboração nesse sentido, para a gente... Tem um livro que ele foi republicado pela Plutão em formato digital, que eu acho muito legal ler, que é um livro... Ah, eu vou errar a data de cabeça, a gente desculpa, acho que é de 61, que é O Eles Herdarão a Terra, que é um livro de contos da Dinácio Vera de Queiroz, né? A Diná, ela foi muito, 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 muito famosa no tempo dela. Assim, teve vários filmes a partir dos livros dela, ela era best-seller, produzidíssima, e ela ficou muito esquecida, porque ela se dedicou a literaturas populares, Fantasia, ficção científica, escrevia muita crônica, né? E o conto que abre O Eles Herdarão a Terra, que inclusive se chama Eles Herdarão a Terra, é muito bom, é muito bom. Então dá pra ler fácil pelos aplicativos do Kindle aí no celular, né? Então dá Plutão, livros, Então Eles Herdarão a Terra, da Dinácio Vera de Queiroz. Então esse é um conto legal, porque ela é da primeira ON na ficção científica brasileira, e eu acho, esse conto é sério, ele não perde nada pra ninguém, assim, é muito bom mesmo. Eu comecei, inclusive, a adotar sistematicamente em curso, pras pessoas lerem mais, e ver como é que a gente consegue escrever coisas, é meio New Weird, inclusive, falando do New Weird, tem uma coisa, a presença ecológica, muito grande, uma coisa antiquista, sabe? Antiguista, quem discutia isso naquela época, né? Então eu acho ela muito visionária, esse conto realmente eu acho muito legal ler, né? Deixa eu pensar, pros contemporâneos, eu gosto muito da Lili Wallach, também, né? Se a gente falar das mulheres, né? Eu acho ela muito boa, As Águas-Vivas Não Sabem de Si, é excelente, até escrevi sobre esse livro, e ela recentemente lançou um outro que eu comecei a ler, e até mandei um áudio pra Wallach, eu não terminei de ler ainda o novo, que tem o lobo-guará na capa, igual a nota de 200, mas eu acho que vai ser um livro que vai ganhar prêmio, porque ele tá muito bem escrito, linguagem muito articulada, e ela tentou fazer uma coisa assim que ela finge que não é literatura de gênero, sabe? Que agrada muito alguns tipos de sensibilidades, né? Então eu acho que é um livro que vai ter muita repercussão também. Tô olhando aqui minha prateleira, se bem que muita coisa do que eu tenho é, como é que chama? É eletrônico. Mas vai falando, não, coloca o Volta, Volta, Volta para o Fogo. Não, eu leio muito pouco, a Ana entende muito mais que eu, eu li a Aline Vale por acaso, e gosto muito dela, também gosto muito das opiniões dela, da newsletter dela, acho ela muito inteligente, só concordei com a Aline Vale, o resto eu não entendo. Mas eu achei muito boa a pergunta aqui, eu não olho perguntas, mas vocês ficam falando, ah, a pergunta eu resolvo consultar, eu achei muito boa do Alisson, que na verdade a gente acabou misturando, sobre tocar o Paulo Coelho no fogo ou não. Sim, sim. Eu queria separar autor de obra, Ana, e até porque a gente tem que falar do Bradbury, que é o cara que disse que Ronald Reagan é o melhor presidente da história dos Estados Unidos e que ele ama o George W. Bush. Então, se fosse por opiniões políticas, a gente jogaria o Ray Bradbury no fogo. Então, respondendo ao Alisson, a minha opinião é que eu, como leitor, separo muito bem vários dos meus autores favoritos são pessoas horríveis ou com opiniões que, sei lá, me ofenderiam. Por exemplo, eu amo Virginia Woolf, e Virginia Woolf é notoriamente antissemita, então, isso que me ofenderia diretamente, eu não leria Virginia Woolf. Ou então, Borges, que eu amo, né? Borges é o Olavo de Carvalho da literatura. Paulo Pinochet, ele achava que tudo era uma conspiração comunista, ele achava que essa história de Beatles e Adorno, isso aí veio do Borges, né? Ele achava que Beatles era conspiração comunista. Então, Borges, que eu amo, também me influenciou muito. Não vou deixar de ler Borges. Eu acho que a gente tem que fazer o que eu falei antes, que é ler com e contra, é ler criticamente eu vou ler Lovecraft, eu vou ler criticamente. Eu sei que Lovecraft é racista, que os textos dele são racistas. Eu acho que a solução não é tocar fogo e não é deixar de ler, é ler criticamente, que é meio que o que tem feito também, eu não vi a série Lovecraft Country, mas tem aquele outro livro, A Balada de Black Tongue, que é basicamente isso. Ou então, a própria Mariana Henriquez, que eu citei, tem um conto que é Lovecraft na favela, que é justamente pegando Lovecraft, o que ele tem de interessante, e voltando a ele contra o próprio Lovecraft, ou o que o Bolanho fez com Borges na literatura na Ásia e na América. Ele pegou um autor de direita, que é o Borges, e usou o método Borges para ir contra o Borges. Então, acho que a minha postura é isso, leitura crítica sempre, mas eu não vou deixar de ler Virginia Woolf, porque ela não gosta dos narizes dos judeus, porque ela acha que os judeus têm vozes esganiçadas. Não, concordo muito, muito, muito. Eu acho que o problema é desconhecer, ou então citar sem ler. Agora, se a pessoa está viva, talvez aí é um pouco diferente, porque aí interfere muito o que está falando com a tua vida. O Olavo de Carvalho, por exemplo, ganhou 87 mil, de acordo com as últimas apurações da Record. Então, por exemplo, será que a Record não podia investir-se em dinheiro em outras coisas? Então, quando a pessoa é viva, é interessante porque a gente consegue colocá-la em outro lugar. mas, nesses casos, eu acho que o importante é isso, é conhecer, entender também por que faz sucesso, talvez, por quais motivos, e olhar de forma crítica também. E obrigado ao pessoal que estou lendo aqui, o chat que não estava claro as referências, mas é isso mesmo. Aline Wallach, que o livro que eu indico é As Águas Vivas Não Sabem de Si, é que é um nome tudo complicado, também tem que estar em outras referências. E o da Diná Silveira de Queiroz, se chama Eles Herdarão a Terra, da editora Plutão. O da Aline Wallach é da Roco. Mas, gente, agora encaminhando mesmo para o fim, a gente fez toda uma volta aqui, quando entramos em redes sociais, agora o Borges inventou as teorias olavistas e fomos em frente. Eu misturo tudo isso para fazer uma citação do Borges, que o Borges disse alguma coisa parecida, não devemos falar sobre literatura fantástica, não deveríamos falar sobre literatura fantástica ou realismo, que ainda não conseguimos definir qual é a condição do universo, se ele é fantástico ou se ele é real. E eu ouvi aqui o Antônio falando que está escrevendo um livro, fiquei super feliz de saber que ele está escrevendo um livro. Não sei se a Ana estava escrevendo alguma coisa, mas misturando tudo isso, essa era de distopia, aliás, essa era de redes sociais, essa era de pandemia, os 100 anos do Bradbury, vocês acham que a gente não deveria mais falar sobre distopia e realismo, porque a gente ainda não sabe se a realidade é distopia ou real, e se vocês estão pensando assim, através da ficção científica, como é que é o seu gênero, Antônio, do Mariano dos Dentes? O New Weird? Através do New Weird? Se vocês estão trabalhando com essa chave para interpretar o nosso tempo, se é assim que vocês acham que é um caminho interessante para lidar com esse buraco que a gente está vivendo. Olha, eu também estou escrevendo, mas dei uma parada, acho que eu vou continuar no que vem, porque literalmente tinha uma quarentena no meu livro que eu estava escrevendo, era romance, aí eu não dei conta, eu falei, não, vai, eu tenho que esperar, porque eu vou viver uma quarentena, então tudo que eu escrever vai ser ridículo e tranquilo. O seu romance se passava no isolamento? É, é porque assim, tinha um momento, eu queria falar sobre a questão da imigração, então é uma protagonista mulher brasileira, mas um Brasil bem estranho, porque tem uma coisa meio futuro, é New Weird também, e aí eu sei que ela ia para uma suposta cópia dos Estados Unidos, e como tantos processos imigratórios do passado, ela ficava em quarentena, então ela ficava no isolamento social, nem tinha essa palavra isolamento social, mas ela ficava nessa casa, e grande coisa que acontecia nessa casa, isso aconteceu no Brasil, em vários lugares, só estou retomando uma coisa que talvez volte também, nunca se sabe. E enfim, e aí eu falei, não, não dá, vou ter que esperar, vou esperar que acontece, porque o tempo histórico está pedindo talvez outra coisa, mas é muito louco, porque eu acho que as coisas que a gente assiste, elas são muito surreais, mas o China M. Evil mesmo tem um ensaio, que até foi traduzido para o português, que está na revista Margem Esquerda da Boitempo, número 23, que eu às vezes uso em sala de aula, precisava das referências, que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, vou fazer a paráfrase, não vai ser muito certinha, mas que é muito difícil, por exemplo, você dar conta de explicar o que acontece num jantar de família tradicional, em que você tem o pai, a mãe, a criança, a família margarina ali, o cachorro embaixo da mesa, felizes, e que às vezes colocar um monstro dá muito mais conta de descrever o que está acontecendo efetivamente, do que você, então às vezes o tratamento realista não dá conta de explicar o que está acontecendo no mundo, eu nunca acho que uma literatura é melhor ou pior que a outra, mas para alguns casos, por exemplo, como é que a gente vai contar em termos realistas o que aconteceu num episódio lá em que o rio foi morto em Minas Gerais, como é que você descreve isso, que um rio é morto? Você não tem vocabulário imaginativo para descrever o tamanho da catástrofe, tanto que até hoje a gente não é muito impactado, você fica vendo os animais lá queimando no pantalá, mas você não consegue dimensionar. Se você cria um monstro, e tem que ser um senhor monstro para explicar o que está acontecendo, você dá a dimensão real de algo que você não conseguia expressar, então para isso servem essas literaturas, então acho que tem uma força por conta disso. Não sei se funciona. O real, ele explica muito o real, porque o real é irracional, é o capitalismo, é a coisa mais irracional que existe, gente, é a produção desmensurada de mercadorias, enfim. E eu vou decepcionar muitas pessoas que querem que eu escreva algo fantástico, porque esse vai ser o meu primeiro livro, entre aspas, realista, não é completamente realista, tem satã no meio, mas é mais realista que os meus anteriores, e como todos os outros, vai ter cinco pessoas que vão gostar muito, 50 que vão achar muito legal, e o resto vai me xingar muito, mas é da vida. Eu já entreguei o livro, na verdade eu fiz uma maratona para entregar antes que meu filho nascesse, eu entreguei nos primeiros meses de vida, e a editora já mandou de volta com 2.500 mudanças, cortes, ajustes, e eu obviamente não tenho tempo ainda para fazer isso, eu estou esperando a pandemia passar e alguém segurar meu filho no colo mais tempo para eu conseguir trabalhar isso, mas também vão achar que é o romance mais conectado à realidade possível, eu passo na Suíça dos anos 50, e é sobre tópicos que a gente discutiu ao longo do nosso encontro hoje sobre ciência versus irracionalidade, ou versus religião, no caso do meu romance, falo muito do surgimento do primeiro medicamento psiquiátrico que seria capaz de curar a loucura, como é que é possível a ideia de que loucura é algo irracional e curado com um comprimido, no caso da clorpromazina, enfim, descoberta das partículas alimentares, e na verdade é muito sobre o Brasil nos dias de hoje para o leitor que souber usar as lentes corretas para entender algumas metáforas, porque se passa justamente na Suíça pós-segunda guerra, pós-experiência de fascismo, e a ideia de que a gente vai ter que conviver, no caso, numa Europa, com pessoas que até poucos anos atrás estavam apoiando o nazismo, e como isso se daria, no caso, num centro clínico que eu inventei para a história. Então, é realista, é até certo ponto, mas eu também nunca estive na Suíça dos anos 50, não estava vindo dos anos 50, então tem algo de imaginação aí também, vai, não é tão realista. Quem título é? Qual é a editora, Antônio? É, Companhia das Letras, o título é Uma Tristeza Infinita, que é bem adequado. Também tem, é bastante realista. Bom, gente, agradecer demais, acho que o lançamento aqui do Livros para o Salvar do Fogo não podia ter sido melhor, foi um papo demais, porque a gente falou de tudo e mais um pouco, mas também com muita, apesar da tristeza infinita agora que o Antônio citou, a gente falou com muita alegria, foi um papo muito divertido, foi muito bom ouvir vocês, vocês têm muitas ideias e muita leitura e muita referência, a conversa vai ficar gravada, então, para quem nos assistiu, para quem quiser depois pode vir buscar, porque acho que tem muita informação nova para muita gente aqui, para mim mesmo, eu aprendi bastante ouvindo vocês, e acho que muitos livros foram citados, foram lembrados, foram marcados, e a ideia é essa, que esse projeto daqui para frente siga sendo mais um espaço para a gente salvar, proteger e lembrar dos livros, então, mais uma vez, brigadão, Ana, brigadão, Antônio, foi ótimo, ótimo ver vocês, pena que não, ao vivo, não de perto, que eu tenho saudade de encontrar os amigos. Foi um prazer, e 2038 com a vacina, todo mundo se encontra no bar. Fazemos um grande papo. A picada do Atla. Foi ótimo. Então tá, gente, vocês não precisam desligar automaticamente aqui, a gente vai só ser gravado, agradeço a todo mundo que deixou comentários, que deixou perguntas. Obrigadão, pessoal, desculpa, eu sofri de alguém com alguma bobagem que eu falei, forte abraço a todos. Também. E apaguei o Facebook. É isso aí. Boa noite, livre-se das redes. Boa noite. 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 Boa noite.